Uma mulher morreu tentando tirar uma selfie em um penhasco de quase 80 metros de altura na Austrália. De acordo com as autoridades, a mulher ultrapassou as barreiras de segurança. Ela tropeçou em uma pedra e caiu. A australiana, de 38 anos, fazia uma trilha com o marido e os dois filhos num parque nacional no estado de Vitória. O local é um ponto famoso entre turistas.